Música Marcha e soldado de Cristo Jesus Marcha e marchar e enfrentar O inimigo do bem e da luz Soldados a avançar Sem avançar, não recuar Sem demor com valor Marcha e lutai, pois Cristo vai Na vanguarda avançar Música Música Neste momento, Deus, através desta emissora Leva até você Mais um programa de fé Com momentos no tabernáculo da fé Música Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou o seu profeta Seu profeta é Este som de alarido retumbando está Retumbando está E as águias de Deus E as águias de Deus Já voando estão Já voando estão William Brana foi seu nome E Deus foi com ele E Deus foi com ele E a coluna de fogo sempre lhe seguiu Sempre lhe seguiu A palavra ele pregou A palavra ele pregou Visto como o seu divino poder Nos deu tudo que diz respeito A vida e piedade Pelo conhecimento daquele que nos chamou Para a sua glória e virtude Pelas quais Ele nos tem dado Grandíssimas e preciosas promessas Para que por elas Fiqueis participantes da natureza divina Havendo escapado da corrupção Que pela concupiscência Há no mundo Meu Senhor Irmãs Flávia e Elisama Cantando Em momentos no tabernáculo da fé Certo dia um certo homem Veio ao mundo pra mostrar O sentido verdadeiro do amor E a todos que o seguiam Ensinou que a humildade tem valor Foi assim o meu Senhor Foi assim o meu Senhor Ele expulsou demônios Levou as enfermidades A tantos necessitados A tantos necessitados Ajudou Porém mesmo sendo bom O mundo rejeitou Seu amor É o meu Senhor Crucificar Crucificar É o meu Senhor Crucificar É o meu Senhor Ressurgiu glorificado meu Senhor E a todos foi provado Pois ao mundo seu poder revelou Ressuscitou meu Senhor Ressuscitou meu Senhor Ouvintes, Jesus Cristo, depois de ressurreto, deu ordem a seus discípulos, conforme está escrito no Evangelho segundo São Lucas, verso 47. É a mesma ordem de São Mateus 28, 19. É a mesma ocasião. Os evangelistas escreveram, aparentemente, um tanto diferente um do outro. Mas é a mesma coisa. Está escrito E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E para começar por Jerusalém, havia uma condição indispensável. Não tinha outro meio de se pregar, de ensinar as nações a não ser através daquela forma estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo. E depois do Pentecostes. Então, eles começariam cheios do Espírito Santo. Aí, não podiam errar, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Aqui está, no verso 49, segundo o Evangelho de São Lucas, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que veio a acontecer de fato? Porque eles tinham que ser testemunhas vivas. Conforme ficou registrado pelo próprio São Lucas em Atos dos Apóstolos. E disse-lhes, Jesus, Jesus, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me as testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, isso não era só para Jerusalém. E ali, então, temos os apóstolos na aptidão exata, verdadeira, preenchida pelo próprio Deus. A aptidão adequada pelo próprio Espírito Santo. Como podemos ter a estupidez de ignorarmos a ordem de São Pedro dos Apóstolos em Atos 2, verso 38, quando ele disse, Eles ficaram em Jerusalém até que foram revestidos. Portanto, eram autoridades máximas acerca de toda a doutrina do Evangelho, de toda a doutrina cristã. Autoridades máxima. Pedro, João, Tiago, Paulo foram autoridades revestidas pelo poder do Espírito Santo. Agora, nós vamos por aí, enchemos a cabeça de coisas do Conselho de Nicéia e saímos até censurando a São Pedro depois. Por causa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é que é petulância. Mas o nosso assunto, mais propriamente, é paciência. Porque isso se trata exatamente da estatura do varão perfeito. Pedro traçou o perfil do varão perfeito. O varão perfeito é constituído de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, para depois ser coroado com o próprio amor à pedra angular. Ele traçou o perfil. Perfeito. Exato. E como que esse varão perfeito pode batizar as pessoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, sem usar os títulos? Eles não foram para Jerusalém. Eles ficaram lá. Simplesmente com a ordem ofuscada em suas mentes. Eles não foram para saberem qual era o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O nome que deveria ser ensinado às nações. E alguns chegaram aí. Até mesmo aqueles que tinham visto o Senhor Jesus Cristo ressurreto. E o certo é que não permaneceram lá mais do que quase cento e vinte. Cento e vinte. Quase cento e vinte. Mas a coisa está em torno exatamente de ser um varão perfeito. Um pregador perfeito é aquele que prega a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Um crente perfeito é aquele que vive a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Porque eles foram cheios do Espírito Santo. Paulo disse, Eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Ele ensinou as mulheres. Mas os próprios homens se encarregaram de tirá-las do posto do dever. Por causa de suas circunstâncias sociais, religiosas. E o mundo caiu na situação que caiu. Portanto, falar em estatura de varão perfeito é uma língua estranha. É uma estupidez e até mesmo ignorância de um pescador indouto. Falar em batizar as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo é heresia para eles. Quando eles estão amarrados, presos, numa heresia secular. Que veio 325 anos depois de Cristo, no concílio de Nicea. Não do ficar em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Focalizando a paciência. Vamos fazer uma pergunta aqui baseada na mensagem à estatura de um varão perfeito. Uma das grandes e poderosas mensagens do profeta desta era. Quanto tempo será? Quanto tempo será? Não havia questão de quanto tempo seria. Eles simplesmente teriam que ficar em Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. Daí, então, é que eles poderiam sair e testificarem no poder que eles testificaram. Porque o que eles iam testificar poderia levá-los a sacrificar as suas próprias vidas. O verdadeiro evangelho tem preço. Satanás mudou de máscara, de tática. Os direitos humanos hoje não vão deixar, não vão deixar jogar crentes da mensagem numa arena, num campo de futebol, num estádio e queimá-los. Colocar alambrados ali e trazer leões famintos dos hortos, dos jardins zoológicos para devorá-los. Não, isso não vai acontecer. Oxalá que acontecesse. Nenhum crente vai parar o paredão nesta hora, fisicamente falando. Mas Satanás mudou de tática. Tudo aqui partiu de um princípio que dependeu de paciência, de esperar no Senhor até que fossem, de fato, revestidos do poder do alto. Porque o que eles iam ensinar era para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo por todos os séculos até que ele venha. Eles iam ensinar o fundamento único para a salvação. O fundamento único para o arrebatamento. Como São Pedro afirmou categoricamente, com firmeza de espírito, com convicção, não há outro nome dado nos céus nem na terra pelo qual devamos ser salvos. Esse nome deveria ser invocado. invocado alma, corpo, espírito. O corpo é no batismo. No batismo, nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu pergunto a você, meu irmão evangélico, você tem a humildade, a paciência, paciência com Deus de examinar isto à luz da palavra? Ou você tem que procurar um intérprete manufaturado entre quatro paredes que vai ter ousadia de dizer para você a quem devemos obedecer? A Pedro ou a Jesus Cristo? Eu sempre respondo a quem Pedro obedeceu? A quem? A quem Pedro obedeceu? eles haviam tido paciência. Ficaram no cenáculo. pode ser que alguns dentro de quinze minutos dentro de poucas horas disseram pois bem já cumprimos a ordem de Jesus do mestre. Já recebemos já nos foi entregue os nossos ministérios agora vamos sair por aí testificando. não eles tinham que ficar dia inteiro como ficaram nada aconteceu passaram dois três quatro cinco seis sete dias nada aconteceu alguns já foram então também nós fomos acho que eles estavam certo já recebemos vamos embora não 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 o diabo começava a lhes dizer vocês devem sair desse cenáculo vocês devem sair desse companheirismo companheirismo isso aí está ficando ridículo isso está parecendo com a arca de noé noé trancado ali com aquela bicharada por sete dias sem cair uma gota d'água vocês têm que sair desse companheirismo não tem nada a ver comecem seus ministérios mas não era assim não 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 eles sabiam que as profecias deveriam se cumprir ali Isaías 28 verso 11 12 pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo ao qual disse este é o descanso dai descanso alcançado e este é o refrigério mas não quiseram ouvir Pedro tinha certeza do que Joel havia profetizado ele pegava os pergaminhos a sua bíblia e ele lia aquilo e ele tinha certeza absoluta de que aquilo cumpriria como eleito hoje tem quando lê tem certeza absoluta de que o arrebatamento se cumprirá está escrito esse está escrito é a vitória é a vitória do próprio Cristo do Senhor Jesus Cristo lá no monte da tentação esse está escrito realmente reforça sustenta a nossa paciência não nos leva a tentar fazer espetáculo para Satanás transformar pedras em pães fazer milagres não nós vamos esperar nós já esperamos até aqui vamos esperar até lá em nome do Senhor Jesus Cristo você tem sido abençoado com esta fé nós temos sido abençoados com esta fé em nossos corações paciência em nome de Jesus Cristo amém ouvintes escreva-nos pela caixa postal de número quinze mil e vinte quinze zero vinte sep setenta e quatro quinhentos e um traço novecentos setenta coiânia goiás o nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus a fé que vence o mundo O eterno pastor está a procurar na estrada do mundo ouvir ovelhas ovelhas perdidas em terror que telas no céu redir da escuridão do pecado atroz do seu chamar ouve-lhe a voz volta volta ao redir confia em Jesus responde sem demorar o eterno pastor conhece o palir da ovelha que se desviou com terno amor buscando estar a ovelha que tanto amou da escuridão do pecado atrás do seu chamar ouve-lhe a voz volta ao redir confia em Jesus responde sem demorar o eterno pastor o preço pagou de graça nos dá o perdão sem sangue na cruz por nós verter pra pra dar-nos pra dar-nos a salvação já da escuridão da escuridão do pecado 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 Obrigado.